Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Quero falar com você que é inscrito no Cadastro Único. Pessoal, tem pagamento aí, tem R$ 1.136,00 caindo na conta já no dia 20 de maio para as pessoas inscritas no Cadastro Único que tem o seu cadastro atualizado. Viu a importância de manter o Cadastro Único atualizado? Pois é, pessoal, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar direitinho para vocês do que se trata esse novo benefício que o governo já vai estar pagando, tá? Com data de pagamento já marcada para o dia 20 de maio. Me acompanhe até o final desse vídeo porque antes eu quero falar com você que está chegando nesse vídeo agora e ainda não é inscrito aqui no canal Programas Sociais. Meu amor, não tem problema nenhum, tá? Aqui embaixo, ó, escrito em vermelho está a palavrinha INSCREVER-SE. Clica nesse botão, ativa o sininho de notificações para cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal você ser notificado e assim estar a par de todos os seus direitos, benefícios assistenciais do governo federal e do INSS. Viu quantas vantagens? E não pensa que você vai pagar alguma coisa por isso, tá? De jeito nenhum. Bom, nós aqui temos o maior prazer do mundo em poder auxiliar vocês da melhor forma possível, tá? Para nós é gratificante, pessoal. É muito bom poder ajudar cada um de vocês da forma ali melhor, tá? Auxiliando, orientando. Esse é o nosso trabalho. A única coisa que eu vou pedir pra vocês é deixar o seu gostei aqui no vídeo que assim incentiva o meu trabalho e ajuda o canal a crescer, tá bom? Bom, mas vamos às informações que eu tenho certeza que muitas pessoas estão curiosas em saber que novo benefício é esse, tá? Bom, pessoal, se trata do Bolsa Estudante. O governo do estado de Santa Catarina já implementou o Bolsa Estudante que é dentro do Auxílio Brasil, tá? Mas é o primeiro estado que está pagando pelos estudantes. Então, você, responsável, deve procurar uma unidade escolar, a unidade escolar do seu filho para cadastrar os dados bancários. Pra isso, você tem que levar o cartão do banco ou o extrato bancário, tá bom? Quem fizer esse cadastramento do dia 28 de abril ao dia 13 de maio, o pagamento vai cair na sua conta a partir, quer dizer, até o dia 31 de maio, tá bom? Então, lembrando, pessoal, você vai até a unidade escolar do seu filho, tá? Ali você vai levar o extrato bancário ou o cartão do seu banco para cadastrar os dados bancários para o pagamento ser depositado na sua conta, tá? Então, se você fizer isso entre o dia 28 de abril a 13 de maio, o pagamento, o valor, essa parcela de 1.136 reais já vai cair na sua conta até o dia 31 de maio, tá? Agora, quem informar os dados do dia 16 de maio até o dia 15 de junho, o pagamento vai ser até o dia 30 de junho, tá bom, pessoal? Então, tem aí duas formas de vocês estarem, duas datas, né? Na verdade, para vocês estarem cadastrando esses dados bancários, tanto do mês de abril até maio e do mês de maio até junho, tá bom? E lembrando, quem tem duas crianças na rede estadual, no estado de Santa Catarina, pessoal, tem direito a duas parcelas, tá? Então, como esse mês aqui vai ter retroativo, então vamos supor, é 1.136, você tem direito ao dobro, tá, pessoal? Então, você vai estar aí recebendo o dobro, tá? Pelas duas crianças já com direito ao retroativo também, tá? Vocês entenderam, pessoal? É o Bolsa Estudante, então é importantíssimo que você esteja indo cadastrar esses pagamentos, os seus dados bancários para que você já possa estar a partir do dia 20 de maio sacando esses valores, tá? E não esqueça, se você tiver mais que uma criança na rede estadual, você leva também ali os dados dos dois filhos, tá? O comprovante das duas crianças e aí você tem o valor em dobro, tá bom? Pessoal, excelente exemplo do estado de Santa Catarina, do governo de Santa Catarina, né? Vamos esperar que outros estados façam o mesmo, porque com certeza, pessoal, se o estado de Santa Catarina pode, com certeza os outros estados também podem seguir esse exemplo, porque é uma forma de estar incentivando os alunos a continuarem, a permanecerem nas escolas para que não parem de estudar para ajudar em casa, é esse o motivo, tá? Desse auxílio, dessa Bolsa Estudante, tá? Então, é por isso, mas eu acho que é um exemplo a ser seguido por todos os governadores, tá? Vamos fazer um apelo para que todos os estados façam o mesmo. Meus amores, deixa aqui nos comentários se você é do estado de Santa Catarina, se o seu filho vai receber, se você tem o seu cadastro único, atualizado, olha a importância, tá bom? Deixa aqui nos comentários, dê a sua opinião também, que é muito importante, tá? Beijo muito grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.